Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula, transição, transições de vídeos. O que são transições? Transições é o modo com que você separa uma cena da outra. Se você vai ter um corte seco, usado em jornalismo, ou se você terá uma transição, uma passagem de cena. Como é que funciona a transição? Bom, deixa eu reduzir aqui o que nós estávamos vendo os keyframes. Por exemplo, essa transição aqui poderia ser uma transição de cena, de uma cena para outra. Só que a transição de cena, você junta as cenas sem opacidade. Eu vou tirar aqui o keyframe. Colei, juntei, tá? Ou seja, quando terminou uma cena, já começa a outra. Viu que ele terminou com um corte seco? O que é corte seco? Terminou essa cena, imediatamente ele começa a próxima. Ok? Ó, é imediato. Não importa a cena que você vai ter aqui atrás. Não importa a cena que você vai ter aqui atrás. Deixa eu colocar aqui um vídeo de drone. Ó, terminou, começa a outra. Isso aqui é corte seco. Corte seco é muito usado no jornalismo, tá? Onde não tem essas transições lentas, virada de página, efeitinho. Então, terminou a cena, começou a outra. Isso é corte seco. Mas o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó. Efects. Consegue? Deixa eu fechar essa guia aqui. Consegue ver aqui à esquerda, na nossa área de project? Efects. Efeitos. Então, aqui eu tenho, o quê? Video Transitions. Video Transitions. Essas transições, elas vêm junto, já fazem parte do programa Adobe Premiere. Ok? São as transições simples, mais utilizadas. Mas você pode comprar plugins, presets, que a gente chama, com transições mais elaboradas, mais efeitos, tá? Como, por exemplo, da Boris Effects ou FX Effects. Então, aqui eu tenho, ó. Por exemplo, 3D Motion. Efeitos 3D de transição. Então, aqui está. Para que a transição consiga ser visualizada, a cena precisa estar colada uma na outra. Aqui está. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Tá? Tem que colar a cena. Ok? Tem que estar coladinha, assim não pode ter espaço. Olha só que fácil. Basta que você pegue a transição e você arraste ela no meio dessas duas cenas. Olha só. Aqui está. Esse vermelhinho, já vou explicar pra você, tá? Nós temos aqui a nossa área de Work Art. Ela pode ficar amarela, vermelha ou verde. Ou vermelha porque você precisa dar um render pra poder visualizar. Se eu dar um barro de espaço aqui, eu de repente visualizo. Ó. Conseguiu ver? É tipo o efeito 3D. Ó. Então, quando está terminando uma cena, ele já começa a outra, ó. Ou seja, aqui já pegou o início da cena e está realizando o efeito. Que é o efeito empurrar, ó. Esse tempo dessa transição, ela está definida aqui dentro, como eu já havia comentado com você. Dado uma pincelada. Ó. Video Transitions Default Duration. Está com 25 frames. Ou seja, não está nem com um segundo. Então, eu posso definir, por exemplo, sei lá, que ela tenha 60 frames. 60 frames são 2 segundos. Ok? Olha, olha agora. Já veio agora com 2 segundos, ó. 1, 2. Viu que deu uma tremidinha? Essa tremidinha é porque ele precisa renderizar pra que você consiga visualizar bem. Por isso que está em vermelho. Tá? Então, isso é uma transição. Então, eu não gostei da transição, Cid. Vamos pegar a próxima aqui, ó. Flip Over. Então, basta que eu arraste e solte sobre a transição que já está aqui. Ele vai substituir. Então, olha só. Você clica aqui e você arrasta sem soltar. Veja que está com a mãozinha ali. A mão está fechada. Ela está pegando, então, a transição. E eu vou soltar, então, aqui. Prontinho. Troquei de transição. Ó. Flip Over é assim, ó. Viu que ele fez a volta? Então, esse é o 3D. Não gostei. Vamos ver o Dissolve. As transições Dissolve são as mais utilizadas, tá? Porque elas dissolvem. Ela dissolve uma cena na outra, sendo que a mais utilizada é a Cross Dissolve. Então, olha só. Viu, ó. Ela dissolve uma cena dentro da outra. Se editar muito tempo de transição, posso reduzir? Pode. Você vem aqui com aquele marcador que eu ensinei pra você e você reduz, ó. Aí está. Ó. Tá vendo, ó. Deu certo. Tem um aditivo Dissolve, que ele faz um branquinho, que é muito usado na televisão. Quando você vai dar um flash de memória. Tipo assim, ó. Vou dar um flash de memória. Eu quero mostrar uma memória. Aí, ele dá um branquinho. Ele dá um branquinho. Ao invés de fazer a transição, que é uma passagem para a outra, ele faz um branquinho. Tá? Aí nós temos a Deep to Black, onde ele vai pro preto e volta pra cena. Esta aqui, ela é a mesma coisa que se você afastar ou nem afastar, você coloca um keyframe aqui. Um keyframe aqui. Você baixa, ó. É a mesma coisa. Ó. Ou seja, ele terminou, começou preto e já iniciou a cena. Ó. Então, essa aqui é praticamente a mesma coisa que você fazer um fade in, fade out, né? Aí nós temos o Deep to White. Que ele vai totalmente pro branco. Aí ele volta. É diferente do aditivo. Aditivo dá um branquinho rápido, né? Que ele vai totalmente pro branco e volta. Nós temos o Filme Dissolve. Ó. Ele é muito parecido com o Cross Dissolve. Tá vendo? Só que ele entra mais rápido na próxima cena. Nós temos o Morph Cut. Ele dá um corte. Ó. Aqui tem que esperar. Ele analisar aqui, ó. Aqui em cima no Effects Control. Aqui assim, tá vendo? Ele aparece o efeito, tá? Analisando em Background. Então, só esperar um pouquinho aqui. Aí. Trabalhou. Vamos ver como é que ficou. Isso aí ficou bem pesado. Olha só. Olha que efeito doido, olha. Viu? Conseguiu ver, ó. Ele mesclou, né? Ele fez uma mesclagem. Só que ele precisa renderizar. Só que eu não quero te mostrar a parte de render agora. Depois eu te mostro. Ele é pesadinho mesmo, ok? Olha. Ele dissolveu. Tipo, efeito de água. Tá? E aqui é non-aditivo dissolve. É mais tipo um corte seco mesmo, ó. Olha. Ele fez uma mesclagem das duas cenas, ó. Meio louco. Isso dissolve. Aí nós temos o íris, tá? Aqui eu peço que você mesmo arraste, ó. Fábio, vai vendo uma por uma. O íris tem esse efeito aqui. Tem o íris Cross. Eu já não sou muito fã dessas transições. Eu gosto mais de corte seco. No máximo, uma transição de leve. Olha. O pessoal gosta muito usar em evento social isso aqui, né? Olha. Mas eu confesso que eu já não sou muito fã. Page Pill. A famosa Page Pill virada de página, ó. Tá vendo, ó. E é claro que se você der dois cliques aqui na transição, no efeito, ó. Dois cliques ele vai entrar aqui no Effect Control. Então aqui nós temos a duração. Dois segundos. Onde você pode modificar. Né? Aqui o A e o B seria a cena A e a cena B. Ok? Tu pode dar um Reverse. Reverse agora, ó. Ele trocou. Ao invés de ser de primeira cena de cima pra baixo. Ele fez de baixo pra cima. Tá vendo, ó. Ao invés de tirar a primeira página, ele coloca uma outra página em cima. Consegue ver aqui a diferença? E o Show Actual Services, ele só mostra aqui pra você ter uma noção. Olha como é que ficaria. Tá vendo aqui, ó. Olha. Tu consegue visualizar. Qualquer uma das transições, você consegue entrar aqui nas preferências. Ok? Então nós temos o Page Peel e temos o Page Turn. Que ele retorna, ó. Só que qual é a diferença disso aqui? Que ele, ao invés de mostrar, digamos, a borda da página, o fundo da folha cinza, ele mostra com a própria imagem, ó. Consegue ver a diferença aqui, ó. Olha só. Ó. Aqui tem uma página cinza, fica em cinza. E aqui fica a própria imagem. Tá? E o tempo de transição, como eu falei antes, você controla aqui. Ok? Então nós temos o Iris. Page Peel. Slide. Muito parecido com o PowerPoint, né? Slides, ó. Mesmo. Então nós temos vários efeitos aqui. Center Split. Olha. Então eu preciso que você realmente pratique, tá? Push. Aqui tu, ó. Sempre puxa uma cena, olha. Tá? Isso aqui é até interessante tu fazer uma passagem de cena quando você encerra um assunto, né? Tipo um ponto final. Encerrei o assunto, comecei outro. Aí pá. Isso aqui até que é interessante. Mas olha, se você tiver acesso a pacotes de transições que eu não tenho, de momento, pra essa versão, tu consegue... Nossa, tem efeitos muito legais. Legais mesmo. Wipe. Isso aqui até que é interessante, viu? Isso aqui às vezes eu uso. Essas transições, elas não valem só pra vídeo, tá? Se você tiver, digamos, uma informação de texto aqui em cima, e você quiser fazer um efeitinho, você consegue colocar essa transição também. Ó. Barn Doors. Olha essa aqui. Checker Wipe. Olha. Gradiente Wipe. Olha essa aqui que legalzinha, ó. Isso aqui é interessante, viu? Olha lá, vendo aqui, ó. Vai dissolvendo, ó. Então, aqui tem um monte de efeito legal. Então, eu preciso que você clique e vai vendo uma por uma, ok? É só isso aqui. É só isso mesmo, Cid. Só isso. Você só pega. Se você colocar mais alguma cena... Deixa eu falar do Project aqui, ó. Se você colocar mais alguma cena aqui, e você quiser colocar uma transição, então, só vir aqui. Effects. Você escolhe, então, agora uma outra transição. E você arrasta na divisão das cenas. Se você quer menos tempo de transição, só você encurta aqui. Barra de espaço, ó. Viu? É assim que funciona. Só assim. Se você não quer transição, clica na transição. Dá um delete. Pronto. Fica o corte seco. Vendo? E assim você pode ir colocando transição. Vou dizer pra você. Tem alguns editores que preferem, por exemplo, colocar a cena e já colocar a transição. Eu sou um desses, tá? Prefiro colocar a cena e já coloca a transição. Claro, de acordo com o áudio, né? Depende da transição ser mais longa ou mais lenta. Mas tem editores que colocam, montam todas as cenas e no final vão colocando transição de acordo com o momento, com a trilha e tal. Então vai uma preferência a sua. E aqui nós temos o zoom de transição. Que ele faz esse efeito aqui, ó. Olha só. Ele faz um zoom, ó. Viu? Olha lá. É isso aí. Então, dessa forma que você coloca transições de vídeo aqui. Não sei que versão que você tem no seu Premiere aí, se também é o CC 2017. Mas de uma versão pra outra, às vezes pode mudar um pouquinho aqui o pacote de transições. Mas a forma de colocar é muito simples. E você também pode colocar no início, tá? Se você não tem aqui, por exemplo, um fade-in. Deixa eu tirar o fade-in aqui. Deixa eu tirar aqui o fade-in. Tu também pode colocar uma transição no início. Não tem problema. Pode colocar aqui, ó. Cross dissolve. Ou seja, tu vai começar o transparente. Vendo? Então é como se eu fizesse um fade-in. Então tu pode colocar a transição no meio das cenas ou no início ou no final da cena. Beleza? Isso aí, né? Barbadinha. Beleza? Isso aí, então. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.